Hoje eu estou aqui cara com o novo carro da nova atualização e eu vou testar aqui junto com vocês Pra quem não sabe o Car Park Multiplay atualizou tá véi Na verdade lançou aí uma beta teste tá pra gente só testar essa nova atualização E não chegou pra todo mundo tá véi Foi só pra algumas pessoas até quem era beta teste não recebeu Só recebeu alguns beta testes que tiveram mais sorte e receberam a atualização E aos poucos essa nova atualização tá se espalhando aí pra os beta testes tá véi Mas em breve em breve vai sair a atualização oficial pra todo mundo Mas enquanto isso você já vai conferindo aí as novidades aqui no canal tá E você também já vai matando sua curiosidade aqui dos carros aqui no canal também Por exemplo eu já gravei vídeo com a Porsche nova com o Miata novo E agora estou aqui pra gravar o vídeo com essa nova vanzinha que chegou aí na nova atualização Eu percebi pessoal que ela ela é potente Ela é muito forte Ela pega até o motor mais forte do jogo que é o W16 Tá véi olha só já coloquei o W16 aqui Já vou tudo né já vou colocar tudo do bonde o melhor aqui nessa vanzinha Beleza já está aqui com o W16 tá véi Aqui a gearbox tá original vou fuçar nela depois E mano vamos ver se tem body kit pra essa vanzinha É o primeiro teste aqui vamos ver se tem body kit pra ela tá Tá não tem body kit assim não tem um aerofólio aqui ó Nossa besteira mano Uma besteira esse aerofólio Tem essas entradinhas de ar no teto aqui ó que eu já coloquei E tem essa paradinha que fica no capu Que é feio tá véi não vou nem colocar Obviamente eu já vou tacar o que a bandeira do Brasil aqui né pra ela ficar rara E vou tacar também o farolzinho de milha aqui mano Isso da hora E agora eu vou colocar o que uma roda aqui mano Uma roda de van que combina com a van Nossa essa daqui combinou e vou deixar grandona essa roda aí Agora vamos dar uma mexidinha na suspensão Eu quero ver se essa van corre Então a gente tem que deixar a suspensão aqui ó Um pouco rebaixada pra ela ter estabilidade em alta velocidade tá E eu não vou fazer uma plotagem nela agora tá pessoal Mas eu vou pintar ela Eu vou pintar ela de branco Não né Vermelha vai Essa van vermelha acho que vai ficar top Ok pessoal já estou aqui com a vanzinha na sala tá véi E olha Mal toco no acelerador olha como ela vai ó Olha Nossa Pô é um carro Mais surpreendente que o outro que eles trouxeram nessa nova atualização Tá véi A Porsche eu gostei logo de cara O Miata eu gostei mano Logo de cara também Essa vanzinha eu já estou gostando logo de cara também mano Eu não sei se essa van vai superar todos os carros tá Então já vamos logo fazer esse teste aqui tá Já resetei o up E vamos sair aqui ó Na arrancada Um, dois, três e foi Toma 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 As marchas tá curtas tá véi As marchas tá original Toma Essa marcha que tá original nele não foi preparada pra esse W16 tá véi Tava preparada Apenas para o motor original Então A gente não vai conseguir pegar uma velocidade boa aqui Da van Mas Olha só Vamos chegar pelo menos nos 400 aqui pessoal Pelo menos isso mano 400 é uma velocidade boa tá Olha só 400 Agora Nem adianta A gente vai chegar nos 410 405 Por aí tá véi Nem adianta a gente seguir mais Mas olha só Aqui Os números Dessa van Com essa gearbox E com as trocas de marcha doida Que eu fiz A gente conseguiu chegar de 0 a 100 Em 1,93 segundos Quase 2 segundos E 400 metros A gente chegou Cara Em 10 segundos 400 metros 10 segundos praticamente Agora pessoal Deixa eu só ver uma coisinha aqui Eu quero ver a interna desse carro Deixa eu ver como é que é Essa interna Caraca É tudo quadrado Vem Nossa É tudo quadrado Mas é bonitinho aqui dentro Olha só Os bancos ali é tudo branco Cara Dá até ó Pra gente se fingir de que? De passageiro aqui ó Olha como é a visão de um passageiro aqui Tá véi Caraca mano Olha só Dá até pra dirigir assim ó Olha só Caraca Nossa Dá até pra dirigir assim mano Com a visão do passageiro Nossa Da hora demais Tá véi Da hora É muito grande essa vanha Eu tenho certeza que se juntar uns 20 players Dá pra todo mundo entrar aqui dentro sim Tá véi Cada um senta em um banco Tem até um carro aqui no Carpack Multiplayer Que ele é só duas pessoas Mas ele ainda cabe três O terceiro fica no porta-mala É o Smart Car se eu não me engano Ok Vimos que a gearbox desse carro não está nem tão Mano Não tá tão boa não Então o que é que eu vou fazer Eu vou abaixar um pouco aqui a final E também vou Estender um pouco mais a primeira marcha E vai fazendo isso ó Vai fazendo meio que uma curvinha Assim ó Em degradê Em escadinha Tá É assim que funciona A gearbox Tá Você vai fazendo teste E você vai aprendendo a mexer Não tem nem o que explicar Mano Você tem que aprender do seu jeito Sozinho Tá véi Cada um tem um jeito De fazer a gearbox É isso aí pessoal O app já tá resetado Agora vamos fazer essa arrancada Com a câmera de dentro Tá Vamos testar Um Dois Três E foi Saiu pesado Toma a segunda Tá boa Toma a terceira Tá longa essa terceira Tá Mas cara Pra uma corrida De velocidade final Um circuito dentro do mapa Vamos ver como é que tá Essa preparação Tá Tá produzindo velocidade Muito devagar Tá Eu acho que é complicado Fazer a gearbox Boa pra esse carro Mas é possível Tá véi Aqui a gente vai conseguir Uns 450 Olha só De quarta marcha pessoal O carro já tá morrendo De quarta marcha Então Talvez eu tenha que mexer Na final Pra as marchas Não ficar tão longas Tá véi Mas é isso ó Batemos o recorde Tá Da velocidade final Vamos ver aqui no app Quanto que a gente fez ó 1,60 1,80 Melhorou pouca coisa Tá véi Dá pra melhorar Muito mais ainda É só a gente deixar as marchas Um pouco mais Curtinha agora Que eu deixei longa demais Ok Já mexi na gearbox Aqui de novo Agora vamos ver Se melhorou Tá véi Vamos lá Foi Ó Tá bem mais esperto É mano Não Caraca Já acabou as marchas A gente vai chegar aqui ó 300 só véi Caraca mano Tá ruim Ok pessoal Já estou aqui com a mão Preparada Pra testar mais uma vez Mais uma configuração Da gearbox que eu fiz Tá Se ela tiver boa Eu mostro pra vocês agora Vamos lá testar 1,2,3 e Foi Dona Segunda Terceira Quarta É pessoal Veio eu que Tá Ela não é surpreendentemente forte Ela é forte Mas não é tão forte assim Tá véi Dá pra até fazer drift com ela Mas eu acho que pra arrancada Tem que ser uma configuração muito boa mesmo Tem que ser uma pessoa que Entenda mesmo de gearbox Tá Ó A gente consegue alcançar ali os 400 e tal Ainda sobra marcha Mas Aqui está Esse aqui está sendo o melhor tempo que eu consigo Olha só 1,45 Melhorou Tá véi Esse aqui é o menor tempo que eu consegui Depois de vários testes aqui Tá Vocês não viram porque é só um corte Tá Pra vocês é muito rápido Mas eu fiquei fazendo muitos testes aqui E eu fiz aqui 400 milhas 8,88 segundos Isso é bom? É Não é ruim É bom Tá pessoal Eu vou até entrar na sala online E vou ver se eu consigo ir racha com alguém É isso mesmo pessoal E é aqui na 101 que eu vou testar Esse carro Tá Eu estou vendo logo aqui na minha frente Uma Porsche Uma Porsche Ela é da W16 Tá Eu acho Ó É um tal de URG Ninja Deixa eu ver aí cara Se ele vai ganhar de mim Com certeza cara A Porsche vai ganhar Tá véi Deixa eu ver aqui Qual é a potência dessa Porsche Da W16 É isso mesmo Vamos lá Buzinar aqui pra ele ó É isso Lançou aqui ó Pra mim eu estou na frente Mas com certeza a Porsche vai buscar Se a Porsche não buscar Pessoal Aí mano Aí o cara deixou Porque não é possível Olha só É cara A Porsche ganhou Mas Vou te falar Dizer assim A van tá melhor Tá véi O único problema da van É a final A final dela tá Tá meio ruim E cara Essa câmera dela é muito estranha A câmera traseira Fica muito em cima Então eu vou dirigir agora Na câmera de dentro Chamei aqui essa outra van Pra corrida Tá véi Não Só tem 220 HP Então deixa eu ver Se eu consigo achar outro player Aqui mano Que aceita correr comigo Tá Olha só esse daqui Tá no 350Z Vamos ver Olha teve um cara aqui Que me reconheceu no chat Tá Mandou aqui solicitação Eu aceitei Vou falar com ele aqui Opa Vamos corrida Quero testar A van Zinha O cara pega Se eu tô gravando Vou falar Estou sim Mano um salve Pra todo mundo Que está aqui nessa sala Tá Muitos Assiste o canal Aqui cara Um salve Um salve para o DaviGamerYT Tamo junto Mano Vou falar aqui No microfone Com eles Olha só Vamos uma corridinha Aí cara Eu preciso testar Essa van Quero ver se ela Corre mesmo Será que eles estão Me ouvindo Mandaram aqui Estação Vamos mandar Um cara Mandou aqui Uma corrida Nossa Esse cara Tá só com 220 De HP Nossa cara Coitado da van Desse cara Ô mano Bota um dado Nessa sua van Aí cara Vamos lá Vamos correr Contra essa van E acelerou Olha só aqui A grande corrida Das duas vans Cara Eu obviamente Vou deixar o cara Ganhar Ele tá com 220 De HP Ele tá vindo Ele vai passar Passa 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 Passou Ganhou Muito bem Muito bem É cara Nossa ele chegou aqui A 128 km por hora Poxa mano Você tem dinheiro Mano Parece que ele não tem dinheiro Tá velho Cara Só por pré-calção Vamos mandar aqui 500 mil Pra ele tunar Esse carro dele aí E isso pessoal É numa sala aleatória Os caras se reúnem aqui E começam a fazer Um encontro do nada Tem até cara aqui Dançando Olha só isso Caraca Não é possível Então vou dançar também Olha só Segura o passinho aqui No malandro Olha só Olha só Quero ver se esses caras São bravos mesmo Quero ver se eles ganham De mim na dança Aqui Olha só Segura Segura esse passinho aqui Agora É mano Vocês não aguentam Esse passo aqui não Olha só Só eu Só eu sei fazer isso aqui Ó Ó Passinho do Michael Jackson Caraca Ó o cara pegou aqui uma van Deixa eu desafiar esse cara aqui Pra corrida então Esse cara da van preta ali ó Ué ele cancelou Pessoal vou falar aqui ó Geral Entra na van Será que dá pra todo mundo entrar Nossa dá mesmo Cara Dá pra deixar todo mundo Nem caso a ordem entrou na minha sala Não pode ser cara Pessoal é o seguinte Juntei Uma galera aqui na van Tá véi Agora o que é que eu vou fazer Vou viajar aqui com eles mano Vou jogar essa van na ponte Tá véi Vou jogar com todo mundo dentro Vamos lá Acelera aqui cara Nossa o problema é o lag véi Mano do céu Eu vou jogar todo mundo da ponte Deixa eu só passar por uma ponte aqui Ó Ó Segura É isso Caraca Que mitada foi essa Vamos fazer essa curva aqui no drift então Olha Nossa mano Muito bom Ai Difícil de controlar véi Vou falar aqui ó Prontos Para Saltar Da ponte Nossa mano Agora vai Vai ficar todo mundo com medo Caraca A instabilidade dessa van Pessoal é muito boa Olha só Ó Eu toco pra ela fazer a curva e a alta velocidade Ó E ela não faz ó Mano Eu só preciso achar alguma ponte Para eu saltar com esses caras véi Vou falar aqui Onde tem rampa Mesmo Ó Nicasos está aqui na sala Pessoal Esse vídeo está virando Uma bagaceira cara Do nada Nicasos chega na sala Eu só preciso achar um estacionamento aqui mano Com a rampa tá véi Para saltar com esses caras aqui tudo Vou falar aqui Esquece a Rampa Vamos voltar Ah cara Cheguei aqui pra nada mano Eu queria saltar Na ponte Com todo mundo Tá Não consegui achar rampa nenhuma Sai da sala Por quê? Porque eu tenho que fazer testes Tentei achar galera para correr mano A galera não aceita mais corridas Não aleatório Tá véi A galera só quer Ficar parada nos encontros E roteando o mapa tá Agora só temos mais um teste para fazer Vamos ver se esse carro é bom de drift Tá Vou zerar os pneus E vou ver se ele derrapa bem Para isso eu vou botar aqui o pneu Chowney O pneu normal padrão tá É isso meu pessoal Já está praticamente aqui tudo zerado Agora vamos ver se essa vanzinha sai de lado Vamos lá Ó Nossa Ô Caraca Muito mano Muito liso Será que eles melhoraram A física do jogo O desempenho dos carros Por quê mano Esses carros novos Esses carros novos Que está vindo aqui na nova atualização Eles todos deslizam bem Olha só Todos eles deslizam bem E cara Dá para controlar Tranquilo tá véi Tanto a van quanto o Miata Nossa Essa cavanha ela é tão pesada Que cara Fica meio complicado Ela joga muito a traseira Mas Dá para controlar aqui ó Dá para controlar bem aqui O drift com ela tá Olha só Olha só Caraca Muito bom Tá Essa van Tudo bem Ela foi mais barata Ela Não custa muito não Ela também é simples É um carro simples Mano Tá aprovadíssima Cara Aprovadíssima É só fazer uma plotagem de drift Treinar drift com ela Cara E é isso Se você gostou do vídeo Vai deixando seu like Testei aqui a vanzinha Mano Da hora os carros Tá véi Então tudo bem feito Tá Até o próximo vídeo Então Testei aqui 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 Tchau, tchau.